Fui na rua, disse que eu não ia comprar nada e voltei de lá com R$77,00 em compras. Gente, dentro desse saco tem R$77,00. Bora ver o que eu comprei? Simbora. Bom, bora lá. Vou abrir aqui junto com vocês. Bora ver o que eu gastei. R$77,00! A pessoa nem fica feliz em fazer compra, né? Sabendo que não podia comprar, né? Aí comprou. Enfim, comprinhas! Vou começar por essa touca de cetim, que eu nem sei porque eu comprei, gente, que eu tenho umas 10. Sério mesmo. Só que assim, ó. Eu tenho, mas quando eu preciso, nunca encontro. Vocês também, assim, comprei essa rosinha que eu não tinha ainda dessa rosinha. Comprei uma só, porque ia até eu achar as outras, né? Comprei essa touca de cetim, paguei R$5,00 nela, tá? Aí meu pente que eu uso, né, pro cabelo, ele quebrou. Eu tava precisando de um pente grande, que no caso seria esse aqui. Só que um pente só grande, gente, tava R$7,00. E esse conjunto com três tava R$11,90. Olha aí, eu justificando minhas compras sem necessidade, mas enfim. Aí eu comprei, ó. Comprei esse aqui, é, é, três pentezinhos, né? É, todos os tipos de cabelo, pente, desembara... Calma, que eu não tô enxergando nada aqui, peraí. Agora foi. Penteia, desembaraça e divide os cabelos. Contei três unidades, ó. Paguei três. Essa marca aqui eu já usei, tem uma escova dela, é bem boa, bem forte, bem resistente. Comprei. Comprei mais porque eu tava também curiosa pra usar esse ladozinho aqui, ó. Que disse que é pra dividir o cabelo. Achei bem interessante. Bom, já que eu comprei uma touca de cetim, né? É, eu comprei essas três toucas de banho, sabe? Touca de cabelo, porque a minha touquinha também tá bem feinha. Eu paguei três reais em três, cada um saiu um real, achei bem baratinho, né? Gostei também. Aí comprei esse chocolate que eu já comi metade, que eu amo, é um dos que eu sou apaixonada. Esse aqui, ó, crocante, que é da Garoto. São maravilhosos, pode comprar. Comprei dois esmaltes, só que, olha isso, comprei dois esmaltes da mesma cor. Acho que eu peguei sem ver. Comprei dois esmaltes, cada um saiu a dois e cinquenta. Cada um a dois e cinquenta. Acabei comprando de dois, da mesma cor, ó. Da mesma cor. Eu nem vi isso, mas enfim, é sobre isso. Comprei esse negocinho aqui, ó, que é o suporte pra pôr no telefone atrás. Paguei doze reais nele. Esse bota aqui, sabe? Pra ficar segurando o celular. Paguei doze reais. Comprei esse pente-gafo, gente. Eu tenho um preto dele. E aí eu comprei esse aqui porque achei bonitinho pra fazer o pá com esse, ó. Pra ficar um pazinho bonitinho. Achei bonitinho esse pente-gafo, eu já usei. Vocês usam pente-gafo, aliás. Comprei esse borrifadorzinho, ó, porque às vezes eu preciso fazer alguma receitinha aqui com vocês. E não tem um borrifador transparente bonitinho. Esse borrifador foi sete e noventa. Carinho, né, esse borrifador? Mas enfim, comprei porque eu tava vindo de gastar. E o mais caro, gente, foi essa escova aqui, ó. Foi vinte e nove e noventa. Foi vinte e nove e noventa essa escova. As meninas disseram que ela é muito boa pra limpar o couro cabeludo, sabe? Lógico que terá vídeo testando ela, ó. Escova capilar macia... Massageadora. Quase não sai. E aí, vocês já usaram ela, já ouviram falar. Muitos meninos falando que é maravilhosa pra limpar o couro cabeludo. Eu comprei pra testar. Bom, essas foram as comprinhas, né, de hoje. Espero que vocês tenham gostado. No total, foi setenta e sete reais, né? A mais cara, assim, na escova. O restante, eu achei que até paguei barato. Esse pente aqui mesmo, com três pentes de onze e noventa, achei muito barato. Isso eu não precisava, mas comprei. Esses dois aqui, eu podia até ir trocar um, né? Porque eu comprei dois do mesmo. Enfim, vai ficar aí porque o esmalte a gente sempre usa. Na verdade, tem até que fazer minha unha. Olha isso. Nossa, difícil eu ser blogueira desse jeito, viu? Mas enfim, é sobre isso e tá tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!